Tô prazer Tô A emitida eu improviso, eu não preciso de papel Sua rima é tão escrota quanto o seu chapéu A effector é winter, a effector Diga só, aqui a effector Eu tô num bom direito, eu tô melhor A effector, o que é ilha se divagir um escroto Da onde você surgiu, do lixo ou do esgoto A effector é winter, a effector é winter, não tem Então, se diga só Eu enrolei, mas continuei Aí, parceiro, quero saber de onde você fugiu Não sei se foi da goja, não sei se foi do vinil Isso é louco, é muito louco, é muito louco, é muito louco Aí, parceiro, meu, tô aprendendo, mas aí tô aprendendo bem Você sabe que minha anima aqui vai muito mais além É mentira, aí, parceiro, uma vez me tirá de pagodeiro Tua vessa pela metade, a anima vem inteiro Aí, parceiro, não pensa de fazer a concordância Aí, eu vou na verdade, eu luto a você para a infância Aí, vai, 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 vai É, veio dos outros, cinto a rima verdadeira Não percebeu, amigo, aqui na casa eu sou os ratoeira Essa é a nossa criança, o Emicida vai matando as suas esperanças Bota pra sua goma, vai beber agute Você só pensa pra fazer pisar em torcute Agora é o Emicida, você é o meu fã O cara é meu fã, Emicida é meu profile Rima boa é o que o Emicida propicia A sua mãe antes nasceu igual criança com acefalia Não, mano, eu chego aqui, tô representando Acabando com esse fulano Tá ligado que comigo, não tem reclame Torto, parece um fantoche de arame Mano, o meu bigode deixa tranquilão Enquanto eu tô fazendo a improvisação Deixa o meu bigode, que é que tem ele ser zoado Você veio pra rimar e pra arrumar o namorado Coincuradas de ferramenta Coincuradas de fina